Fala galera, meu nome é Gabriel Lorenzi do grupo Dicas, autor do Dicas de Las Vegas e do Dicas da Califórnia E hoje eu vou falar pra vocês todas as dicas de compras em Las Vegas Quais são as melhores lojas, os melhores lugares, os melhores outlets Onde você vai fazer suas compras lá na cidade de Las Vegas Então vão ser dicas bem rápidas, úteis e que vão fazer a diferença na sua viagem Então dá aquela curtida aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal e bora lá Caramba, esse barulho de obra no fundo tá difícil, hein? Bom, assim como qualquer outra cidade dos Estados Unidos, Las Vegas também é um lugar muito bom pra fazer compras Principalmente pra nós brasileiros, que tudo acaba sendo um pouco mais barato Mesmo com o dólar alto, acaba compensando muito fazer as compras E Las Vegas tem várias opções de estabelecimento O que é muito legal e que tem que avisar sempre a pessoa que vai pra primeira vez a Las Vegas é o seguinte Existem vários extremos, lá você vai encontrar lojas baratas, legais, com descontos Que a gente tá acostumado a ver nos Estados Unidos Mas também tem as lojas mais caras do mundo Então atende a todos os gostos e bolsas Então você tem que ver direitinho qual que é seu objetivo, quanto você quer gastar Quais são as lojas que você gosta Porque tem vários lugares que variam muito os preços Pra quem quer fazer compra barata, existem dois outlets muito bons Que são os principais da cidade Que é o South e o North Que fica ao sul da Las Vegas Strip Que é a principal avenida de Las Vegas Aquela principal onde se concentra todos os hotéis e cassinos da cidade E tem o que fica mais ao norte Então são dois diferentes Eles são um pouco parecidos aí na questão de quantidade de lojas O norte é um pouquinho maior do que o sul Mas a gente prefere o do sul Por quê? Porque ele é fechado Então em dias de calor que em Las Vegas tem muito Você não passa calor Em dia de chuva você vai estar coberto Então acaba sendo um pouco mais confortável Ele é um pouco mais compacto Você consegue andar melhor por ele E tem as lojas que a gente achou muito boas Tem todas aquelas lojas que a gente procura Como Calvin Klein, Gap, Gazz, Adidas, Nike, Forever, Burberry Tem todas as lojas famosas que os brasileiros procuram nos outlets E acaba sendo um pouco mais agradável do que o do norte Mas aí fica a critério de você também dar uma pesquisada Olha as fotos e vê o que você acha mais bacana Os outlets ficam aí uns 30, 40 minutos Uns 40 minutos de carro do centro de Las Vegas Então se você tiver com o carro alugado Que a gente acha muito legal em Las Vegas A gente acha que vale a pena Principalmente para quem quer fazer compras E também para quem quer visitar o Grand Canyon Que é muito afastado Fazer o roteiro perto da Califórnia Que fica a 4, 5 horas de lá A cidade de Los Angeles, San Diego A gente sempre aluga o carro em Las Vegas sim A gente acha que acaba ajudando bastante Então de carro você chega em 40 minutos Em qualquer um dos dois outlets E é muito fácil de se localizar lá pela Las Vegas Strip Um fica ao sul, outro fica ao norte Agora tirando os outlets A maior concentração das lojas estão todas na Las Vegas Strip Então aí tem uma variação muito grande Se você pegar os principais hotéis Cassinos da cidade que são os mais famosos Eles têm shoppings gigantescos dentro de cada hotel O mais famoso tem o Forum The Forum Shops Que fica no Hotel Caesar Palaces Que é um shopping gigantesco Tem mais de 100 lojas Todas de alto nível São lojas de marca como Prada, Louis Vuitton, Gucci Então são lojas um pouco mais renomadas Tem as lojas mais tradicionais também Mas acabam sendo um pouco mais caras As coisas são mais caras Porque estão em hotéis mais conceituados Que teoricamente tem pessoas com uma condição financeira melhor hospedadas Tem também no Incor Tem um shopping muito bacana dentro Só que também são lojas caras E tem um shopping que fica lá na Strip Que chama The Crystals É um dos shoppings mais caros do mundo É um negócio surreal As lojas que tem lá dentro A gente visitou porque a gente achou lindo A gente acha que vale a pena você ir lá Por causa da arquitetura do lugar É um lugar diferenciado, é lindo A arquitetura dele por fora, por dentro É muito legal Mas só pra visitar mesmo As lojas a gente viu algumas que a gente conhece Como Prada, Gucci, Leviton, H-Ster Mas também tinha outras que a gente nem sabia que existiam Que são marcas mais famosas ainda Pra pessoas que realmente tem uma condição financeira muito alta Que gostam de fazer compras de luxo mesmo Mas é um shopping legal que a gente acha que vale passear Conhecer, os restaurantes são legais, acessíveis lá dentro Dá pra você se divertir um pouco e passear por lá Agora saindo um pouco de dentro dos hotéis cassinos Que acaba sendo tudo um pouquinho mais caro Tem um shopping que a gente acha muito bom lá na Las Vegas Strip Que é o Fashion Show Mall A gente acha ele muito bom Ele tem o preço praticamente igual dos outlets E as lojas também que a gente encontra nos outlets Só que ele tá localizado lá no centro Então é muito mais fácil de chegar Ele é muito agradável, ele é menor E tem todas as lojas que a gente procura Tem a Victoria's Secret, tem a Forever 21 Tem a Calvin Klein, Adidas, Nike, Puma Tem todas essas marcas conhecidas por um preço muito bom Então a gente achou ele muito bacana Ele fica em frente, o Incore Mais ou menos no meio da Strip Então é super fácil o acesso E foi um dos shoppings que a gente mais gostou de fazer com E pra quem quer fazer compras baratas mesmo Quer comprar roupa barata em Las Vegas A gente recomenda as lojas de departamento Que a gente sempre recomenda em todas as cidades Em Orlando, Miami, Nova York Essas lojas são muito boas Em Las Vegas, lá na Las Vegas Strip Tem duas Marshalls Que a gente acha muito boa Uma loja muito legal E tem a Ross Elas são muito parecidas Então a gente recomenda que vá nas duas Porque elas são bem legais, bem parecidas Só que com algumas pequenas diferenças Algumas roupas, marcas diferentes Mas o esquema é o mesmo Elas são pontas de estoque Então as lojas, marcas conhecidas Que a gente tá acostumado a procurar Aí nos shoppings e outlets Quando as roupas vão ficando acumuladas As coleções passadas não são vendidas Eles vendem por um preço baixíssimo Numa grande quantidade pra essas lojas E essas lojas revendem pras pessoas Só que muito mais baratas Você vai encontrar roupas aí de marcas legais, bacanas Por 30%, 40% do preço Que ela custaria normalmente Então vale a pena Elas são lojas um pouco mais bagunçadas Então tem que ter paciência Porque fica tudo separado por tamanho Não por modelo Então você vai lá na arara gigantesca De roupa, vai de calça G Então você vai pesquisar todas as calças Que tem lá, vai procurar E se você achar do seu tamanho, legal Se você não achar, paciência Porque tem algumas peças Que só tem de um tamanho ou de outro Você tem que garimpar mesmo Mas é lá que você vai conseguir Comprar roupas bem baratas mesmo Os melhores preços da cidade Que a gente já viu Estão nessas lojas de departamento Tem duas da Marshalls E uma Ross muito legal Lá na Las Vegas Street É só jogar no Google Ver qual tá mais perto No seu hotel E confere que é bem bacana Uma dica legal também de compra São as lembrancinhas Se você for comprar Dentro dos hotéis-cassinos Elas são muito caras também Tudo nos hotéis-cassinos Acabam sendo mais caras Mas se você for na Las Vegas Street um pouquinho mais pra cima Ali no meio do caminho Até chegar no Stratosphere Que é aquela torre gigantesca Que fica no final Lá pra cima Você vai encontrar algumas lojas gigantes Que chamam gift shops Ou souvenir shops Tem alguns nomes diferentes Mas é pra comprar souvenir Então tem todas as lembrancinhas Com o símbolo de Las Vegas Iman de geladeira Baralho Várias coisas pra você trazer De lembrancinha de recordação Por um preço muito mais barato Então vale dar a pena Você ir numa delas Pra comprar coisa pros familiares Pros amigos Coisas de recordação Você acaba economizando bastante E tem muita opção legal E pra fechar nossa lista de compras Os eletrônicos Las Vegas é um pouquinho mais difícil Do que as outras cidades De comprar eletrônicos Porque eles não ficam Concentrados na Strip Então você tem que se afastar Um pouquinho Mas tem algumas lojas Da Best Buy Que é a melhor rede de eletrônicos Dos Estados Unidos A gente adora As lojas da Best Buy A gente acha que é o melhor lugar Pra comprar eletrônicos Em qualquer cidade Então pega Se você estiver de carro Você consegue chegar fácil Em qualquer uma delas Elas estão a 20 minutos Lá da Las Vegas Strip Elas são grandes São vazias Porque ficam afastadas Do centro turístico Isso é um ponto positivo Você consegue achar Tudo de eletrônico lá Tem notebook, celular Câmera de vídeo Nossa Tem notebook Tem celular Televisão Câmera fotográfica Câmera de vídeo Videogame Tem tudo que você pode Má de eletrônico Por um preço muito bom E das melhores marcas Lançamentos Tudo Vai lá Que você não vai se arrepender Você vai achar Qualquer eletrônico Que você estiver procurando E pra quem gosta da Apple Porque quer comprar um iPhone Um MacBook O Apple Hot Alguma coisa da marca da Apple Tem duas lojas bem legais Da Apple Lá na Las Vegas Strip Uma delas fica nesse shopping Que eu comentei Que é o Fashion Show Mall Que é muito legal E a outra fica no shopping Do Caesars Palace Do Hotel Caesars Então vê alguma das duas Vai lá Os preços são tabelados Então acaba não tendo diferença Vê qual está mais próxima Qual você vai passar por perto E vai lá fazer as suas compras E se você está preocupado também Com economia E conseguir bons preços Não deixa de entrar lá no nosso site A gente vai deixar o link aqui Embaixo na descrição do vídeo Junto com todos os outros links Que a gente dá todas as dicas Pra você economizar muito Entra lá no grupodicas.com Vai no destino Las Vegas A gente fez um passo a passo Pra você montar toda a sua viagem Economizando muito Contratando os melhores serviços Pelo menor preço Então tem o chip de internet Mais barato Pra você comprar E usar lá A internet do seu celular A vontade no exterior Tem o site Pra você comprar os ingressos Do Circo do Soleil Que são os melhores shows do mundo Então tem pelo menos Sete lá em Las Vegas Pra você comprar os ingressos Muito mais barato Tem o site Pra você comprar os ingressos Das outras atrações E passeio do Grand Canyon Mais barato também Tem o site Pra você comparar os hotéis E conseguir os hotéis Nas melhores localizações Pelos melhores preços Tem o comparador de carro E de seguro viagem Que faz uma comparação Em todas as locadoras E empresas da cidade Você consegue o melhor preço Mesmo Você vai economizar Muito usando eles Enfim Entra lá Usa todos os comparadores Os sites Que você vai ver Que você vai economizar Muito mesmo na sua viagem Dá uma diferença absurda Então monta você mesmo Sua viagem A gente ajuda Se tiver alguma dúvida Manda no comentário Aqui embaixo Manda um direct Nas redes sociais Que a gente ajuda Sem problema nenhum E com o maior prazer Se você quiser Mais a fundo Nas matérias Entra no nosso blog Que é o Dicasdelasvegas.com.br Tem mais de mil matérias Completíssimas Sobretudo de Las Vegas É bem bacana Pra você se inteirar E viajar pra lá Sabendo de tudo E é isso galera Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se você gostou Dá aquela curtida Se inscreve no nosso canal E segue a gente Nas redes sociais A gente tá sempre Viajando pelo mundo Tentando mostrar as dicas De viagem De uma forma bem bacana E a nossa rotina De uma forma bem descontraída E não deixa de ver Nosso vídeo De como economizar Muito em toda A sua viagem Pra Las Vegas São dicas muito boas Que vão fazer você Economizar muito mesmo Eu vou deixar ele aqui do lado Junto com a playlist Com todos os outros vídeos De Las Vegas Pra você se organizar E ver o que falta Você saber aí Se programar Pra sua viagem É isso Espero que tenham gostado E uma boa viagem